Salve, 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 galera! Zé Nilce aqui na área. Então, galera, eu tô mais uma vez aqui, galera, pra fazer o evento do Watts, galera. Só que eu tô indo lá agora, eu tô indo um veneno, galera. Tô indo lá mais fraco, não. Tô levando nem arma de mal as armas que eu tô levando, galera. Tô levando essas armas aqui, porque eu quero conseguir subir bastante o passo com ele. Olha como aqui tá meu passo aqui com ele, ó. Aí, tá vendo? Eu quero ver se eu consigo pegar pra mim essa terceira parte aqui, galera. Essa terceira camada de item aqui. Beleza? Então, galera, vamos lá, então. Mas, primeiramente, galera, eu tô esquecendo de dar aquele grande like, galera, pra fortalecer o canal. E quem é novo, galera, seja bem-vindo e se inscreve no canal pra não perder mais conteúdo desse tipo, beleza? E queria pedir a colaboração de todos aí, galera. Sua força, sua apoia, sua ajuda, pra que vocês me sigam nas outras duas plataformas que eu tô agora. Que é na página do Facebook, que vai tá na descrição do vídeo. E na outra página, outra plataforma que eu tô agora, a plataforma do Booyah, que tá na descrição também. Se vocês puderem seguir eu nessas duas plataformas pra fortalecer o canal, agradeço vocês. E obrigado pela sua força aí, beleza, galera? Então, vamos lá, então. Tudo bem, Tres? Vamos lá, então, galera. Vamos lá, então. Aqui já me tem logo um correr, né? Vamos lá, já tô chegando aqui um veneno, galera. Eu tô trazendo item de cura forte, porque, ó, aqui, ó, que é difícil, galera. Você não pode moscar aqui, não. Se moscar aqui, já era. Deixa eu dar um salve aqui. Salve, salve! E que os jogos começam, galera. Deixa eu dar um salve aqui, galera. Hum, só aí ter ruim, galera. Deixa eu pegar essa comida, vai. Aqui, o zumbi vai começar. Parece que a primeira explosão aqui. Certo. Segunda explosão aqui, ó. Pronto. Terceira explosão lá no começo. Ixi. Começou aqui a apelar, galera. Começou a apelar. Aquele cara que gosta ali é chato, ó. Tem que cair a pé, galera. Ah, dá pra acumular. Tô tentando bolar a estratégia aqui, galera, do quê? De acompanhar essas explosões, galera. Olha só que eu consigo acompanhar essas explosões pra matar os zumbis sem perder muito. O esquema, galera, é prazer, então, é só pro começo ali, ó. Olha aí, primeira explosão ali. Certo? A outra vai vir aqui, ó, da explosão. Poxa aí. Onde que tá a explosão? Ah, então vai aqui. Ali, ó. Deixa eu ver agora a outra, onde que vai. A primeira caiu ali e já acabou. Se eu conseguir acompanhar as explosões, galera, aí você consegue ganhar tempo, entendeu? A primeira horda foi fácil. Vamos pegar, acho que eu vou pegar o... Esse aqui, vai. Esse aqui também é difícil de ganhar. Cadê? Matar aqui os zumbis. Primeira horda vai começar aqui. Não, achei que começou ao contrário. Ixi. Ah, não. É difícil, galera. É complicado você conseguir acompanhar certinho aqui. Ixi. Não. Vou colocar essa daqui, ó. Aê. Ah, essas daí dá pra você pegar aí, galera. Acompanhar as explosões. Mas, ó, a primeira aqui, certo? Vamos ver que vai vir a outra agora. Outra, se eu não me engano, vai vir aqui, ó. Outra explosão. Vai, fica daí. Aqui, ó. Mas essa explosão também nem compensa muito, galera. Isso foi a... Ixi, aquele lá é o frenético, não é? Vai pra lá. Apera aí, se eu não me engano, é o frenético. Ele raca o mesmo dano do frenético. Sai fora, meu. Ixi, complicou aqui, galera. Sai fora. Complicou, complicou. Aí, ele mesmo. Aí, se ele se não me engano, é o rapaz. Não dá pra ir com o frenético. Achei que eu tô dando muito sobre o barulho, né? Ah, sai pra lá, sangue bom. Vai lá, rapaz. Pronto. Vamos ver o que é o zito aqui. Opa, opa, fibra de vidro. Eu não tô precisando de fibra de vidro. Eu tô precisando da... Não, mas eu vou pegar. A fibra de vidro é rara aqui pra mim. Aí, escala. Só de uma mancada aqui, galera. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Isso aqui é a melhor estratégia, galera. Tem que passar essa estratégia aqui também, ó. Certo? Fica aqui, ó. Fica só tirando daqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Pronto, ó. Opa. Ixi, ixi. Aquilo ali parece que o frenético sai fora. Sai daí, meu. Opa. Só que não, filho. Só que não. Só que não. Sai fora. É, rara é fácil, não, galera. Aí, vai tomar o pãozão aí pra ficar esperto. Pronto, meu garoto. Poxa. Olha lá, esse daí, ó, galera. Se eu não me engano, ele dá o mesmo nome que o frenético, hein? É um tapa, te manda pra base. Opa. Olha lá. É um tapa, manda pra base. Aê. Deixa eu colocar outra arma aqui. Deixa eu subir mais. É, rapaz. Olha aqui, esses urbinhos aqui, galera. Se vocês calcular bem, dá pra fazer o esquema que eu tô querendo fazer aqui, ó. Levar isso pra explosão. Mas também, essa explosão tá arrancando um pouco. Nem compensa muito. Se eu acaso não tá no fim mesmo, tem que ir na palma aí. Não vai calar nessas coisas também, não. Fica pianinho, 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 pianinho. Aê, zerou ela. Deixa eu ver aqui. E agora o esquema, galera. Qual que é o esquema fazer aqui? Salvar o jogo, galera. Pera aí que uma que você... Ah, mas como é que eu salvo o jogo, ó? Pegou os itens, sai da área aqui. Porque se você morrer, você perde tudo. Então, você entra aqui e sai, ó. Pera aí, galera. Você faz isso toda vez que você for... Se você passar uma horda, você entra e sai. Porque automaticamente o jogo salvo, ó. Certo? Se você perder suas rodadas, você faz aquele esquema que nós fazemos, né, galera? Tá ligado, né? E agora aqui... Acho que eu vou pegar... Essa aqui, vai. Deixa eu ver agora aqui. Ficar atento aqui. Não vou nem tentar fazer uma estratégia que eu tô tentando fazer, né. Ótio. Pode vir. Isso aqui, galera. Essa estratégia melhor que tem no momento, você não é essa, galera. Não tem outra. Você fica aqui de boa, você protege, ó. Mata o zumbi de boa ali na paz, tranquilidade. Daqui você já encorre ele pra lá e... Fundo esse dó. Emporrei com a habilidade da arma, galera. É. Eita. Ótimo. Deixa eu colocar outra arma aqui agora. Colocar uma groc. Isso aqui. Hum, acho que eu vou pegar o outro pro cachorro. Mas cadê meu cachorro? Suzana? Cadê você, Suzana? Suzana, cadê você? Será que é na jorda? Eu sou bem forte, você usa aqui, galera. Olha aí. Esse cara parece que é estúpido, ó. Cadê uma coisa? Parece um tiro de Rift. Você é doido, mano. Não tem o zumbi de boa. Nossa, que barra. Olha lá. Olha o zumbi lá bugado. Ai, agora pronto. Bugou bonito. Fica aí bugado aí, bestarado. Ixi. Qual de tiro? Fechando 2. Bugou 2. 2 e arruela. Eita, vou pegar essas tampinhas, o que está tendo no momento. Cadê ficar aqui, cadê para o Zubin bugar de novo aí, vou ver que eu gostei, venha, 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 opa, vai para lá, carmissé, é só apelar aqui, também apela aqui, já cá, não tem o que, só acertar apelar, ah, fiote, é só apelar também apela, fiote, está achando o que, ah, olha lá, ela bugou de novo, olha lá galera, está tão bom ser bugado lá, meu amigo, dá uma volta para lá, opa, acar, começou para ela assim, mete acar sem choro, ixi, morra fica blava aqui, agora é Scar, Scar você também tem que respeitar, né, Scar tem que sair, Scar tem que ir com respeito, pronto, deixa aqui o Zubin bugado lá, pronto, pronto, garotos, vamos ver aqui agora o movimento galera, pegar tudo, aqui é o mesmo esquema galera, salvar para você não perder suas rodadas, sabe, vou comer uma comidinha aqui e tal, deixa eu salvar, né, os salves, condicionado a bobos, o que você tem que fazer, se não fazer isso, não dá muito progresso, entendeu, deixa eu pegar mais isso aqui, deixa eu deixar esses itens que eu ganhei aqui, ah, o cachorro já está cansado, poxa cachorro, cansou rápido demais hein, piote, não dá nem pro cheiro, é, que gastam arminha galera, mas compensa gastar as armas, porque esses itens que estão dando é item único galera, entendeu, então é, compensa você gastar, depois, por exemplo aqui, vou dar um exemplo para vocês, a arma vocês conseguem, entendeu, e aqueles itens que ele está doando ali, você não vai conseguir fácil, então compensa gastar essas armas aqui, é meu ponto de vista galera, cada um tem um jeito de pensar, mas eu acho que compensa sim você gastar para pegar esses itens que tem um pé de cada, deixa eu colocar aqui, tá, e vamos pegar, pé de cada, vou botar aqui para o meu lugarzinho, cantinho da saudade, né, e chumbo, sem choro, chumbo, manda mais, manda mais, manda mais, cadê mais Chico, aí manda mais, porque tem bala para todo mundo, olha, olha que ligeirão, para ele tomar o golpe, cadê, esse cara do motineiro é muito fácil de lá, olha aí, ao invés de mirar certo no zumbinho, fica mirando na gente, aí que é da firma desse jeito, eu acho que eu peguei o rodal da face galera, cadê, vai quase vir, eu acho que vai vir para cair tudo na bala, então galera, essa é a estratégia galera, o que você quer é isso aqui ó, fica aqui de boa pá, matando um zumbinho aqui, isso protege tanto da explosão como de alguns zumbinhos, entendeu, essa arma vai me deixar na mão, vou colocar outra aqui, vou colocar essa daqui, aqui ó, vou pegar essa daqui né, eu achei que deveria melhorar mais esses itens hein, eu gosto muito não hein, acho que está ganhando os itens pra aqui, vou botar aqui agora, vou colocar essa SCAR, vou gastar essa SCAR vai, não, gastar um porão, um veneno aqui, que é bem difícil pra SCAR, porque SCAR é arma rara né galera, tem que gastar com precisão pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, opa, ô custão, respeita a firma, olha lá o Zé Royale lá bugado lá de novo, fica aí mano, é bugado, deixa eu gastar logo essa SCAR, vou colocar uma outra Glock aqui, eita, agora ela está vindo da Jumbo Vim, aí, estou mudando o vacilão, vai lá, olha lá, olha lá rapaz, sensibilidade meu, pianinho, 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 meu amigo, pronto, deixa eu colocar mais um aqui e tal, coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda galera, vou colocar aqui, e aqui, pronto, deixa eu ver que vai dar mais agora pra mim, Ah, meu, vou pegar a ração, não sei se eu vou pegar a ração, vai, se eu pego a ração, vou ser 4, vou pegar a ração, vai, eu não estou gostando desses itens não, cadê a carteira roxa, cadê a carteira azul pra fortalecer a firma, ai, deixa eu ver nada, ai, eu tô saindo com vocês, meu amigo, vou tomar no barato no peito, aí, pianinho, 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 achando que vou mostrar pra ficar perto, tá bom, eu estou no bug agora, pronto, deixa eu, pianinho, 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 pianinha, pianinho, pianinho, ch cropou mais um aqui, né, pI cropou essa outra aqui, tem uh, chang nega, domina esse barulho, opa, dai eu pareço plenético. Olha lá, esse moteiro podia arrancar mais dano, né galera? Eu achei que ele arrancou... Opa, opa, opa. Eu tô achando que esse moteiro arrancou muito dano. Olha, esses daqui, se vocês quiserem, vocês podem usar armas de mão neles. Tá vendo? Só que eu prefiro usar armas de fogo mesmo, que eu tô aqui que eu tô um veneno. Quero botar pra lascar. Deixa eu colocar mais outra arma aqui. Pegar tudo. Vou pegar um camo. Pode vir, pode vir. Pode vir que agora... Quem sabe vai vir uma carteira roxa agora. É difícil, né galera? Mas quem sabe não vem, né? Vem, exibirada. Vem aqui pra cair na bala. Olha o cuspão lá, vacilão. Sem educação. Quem disse não cuspir assim nos outros? Você não respeita a firma, não? Aê. Vai pra lá, rapaz. Já passa um pouquinho de mim, que eu não gosto de ninguém ficar tirando perto de mim, não. Respeita a firma, rapaz. Pau venenamento. Pau pia-ninha, pia-ninha, pia-ninha. Aê, meu garoto. A próxima rodada. Massa de serra, né galera? Sem choro. Aê, menos uns erro. Acho que é como é que tá aqui. Ah, tá legal. Minha metreadora. Já passa a última rodada, eu vou salvar, galera. Vou salvar. Vou salvar. Eu não sei. Vai que vem um movimento difícil aí. Aê, meu garoto. Deixa eu pegar as suas armas aí. Vou colocar o arma aqui. Aê, tá lá, rapaz. Aê, tá lá. Aê, meu garoto. Aê, tô precisando pegar umas bases de arma, hein, galera. Pra quebra-se a firma, hein. Senão o bicho pega, hein. Aê, eu gosto de ser os bug assim, hein, senão a mané. Eita, os caras tão combinado de encher a vida, hein. Essa habilidade pra nós, que precisa subir, hein. Fala pra quebrar a firma mesmo, galera. Deixa eu ver qual que é o último item. Carteira roxa. Ah, meu. Tá um jito e meio lãozinho aí, cara. Deixa eu ver como que tá o movimento aqui. É, acho que eu vou jogar essa última partida, galera. Tá bom. Poxa, meu. Eu queria dar um jito melhor, viu. Vou ver aqui ficar aqui no esquema. Nenhum. Melhote. Essa aí não vai dar pra não terminar, não, hein. Só usar a minha aqui. Será que eu tenho mais arma lá na moto? Acho que eu peguei todas as armas já, né. É, pnm, pnm. Ó, a vida. Ficar atento na vida, senão eu já vi, galera. Caraca, gasto arma com força aqui. Não achei que deu uma evolução boa, não, viu. Opa, opa. Já tiraram minha roupa fora, hein. Pelo que eu percebi, não recebe muito dano, não, né. Poxa. Poxa, tem uma língua ou fenétrica. Não, sai fora. Sai fora, meu. Saber que ele é o último. Pera pro cara aí, ô Zé Ruela. Você quer sentar só eu? Pronto. Deixa eu ver. Agora vamos finalizar, galera. Agora vamos vazar fora aqui. Não, não vou jogar mais não. Não quer me dar item bom? Galera, agora eu vou nessa. Fica todo com Deus aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele grande like. Fui. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.